Olá, meu nome é Carissa Vieira e você que ama cinema e TV já conhece o Startup App? Hoje eu vou falar as razões para você ficar apaixonado por esse aplicativo como eu fiquei. Só deixando claro que esse não é um post patrocinado. Na verdade eu gostaria muito que fosse, mas não é. O Stardust é um aplicativo que foi feito pensando em apaixonados por cinema como você e eu. E nele você pode postar reações aos filmes, séries, trailers que você viu e amou ou não amou. Tudo isso em pequenos videozinhos de 3 a 30 segundos. E o legal é que você pode assistir a reação das outras pessoas. Não é só postar a sua reação, é que você pode ver várias pessoas ao redor do mundo comentando o que é que elas acharam daquele filme, daquela série, daquele trailer. E aí virando como sempre uma grande comunidade, que é uma das coisas mais legais que a internet permite, né? Uma coisa que eu acho muito legal do aplicativo é que são opiniões de pessoas reais, normais, como você e eu. As pessoas saem do cinema, terminaram de ver um filme e aí elas pegam o seu celular e postam a sua reação. Então muitas das reações não foram pensadas antes. São simplesmente as reações naturais das pessoas àquilo que elas assistiram. Então é tudo muito rápido e é tudo muito genuíno. Particularmente eu acho bem divertido. É como fazer um stories em qualquer rede social, porque agora quase todas as redes sociais têm stories. Só que ao invés de 10 segundos, você tem até 30 segundos pra colocar a sua reação. E tem outra vantagem. É que não vai sumir com 24 horas. Seu vídeo fica lá. Ele só vai ser deletado se você for deletar seu vídeo ou apagar a sua conta. Como a maioria das redes sociais, você pode seguir várias pessoas, as pessoas que te interessam, né? E o aplicativo te manda as notificações, né? De reações dessas pessoas que você segue. Eu venho testando o aplicativo desde o final do ano pra ver como ele era. Eu não vim falar aqui sem ter testado, claro. Então eu tô testando desde o final do ano. Na verdade eu tenho me divertido muito colocando as minhas reações dentro dele. E vendo as reações das pessoas. Tem umas reações muito legais e tem gente muito legal que faz parte do app. Eu vou deixar o link do aplicativo pra você baixar o aplicativo aí no box de informações. E vou deixar também o meu nome de usuário. Pra caso vocês façam a conta de vocês, me seguirem lá. Pra gente trocar figurinhas e eu assistir as reações de vocês. E vocês assistirem as minhas reações aos filmes logo após terminar de ver, enfim. Ah, e se você quiser mais dicas de aplicativos relacionados a cinema, TV, enfim. Que eu uso, que eu conheço. Não esquece de comentar aqui embaixo. E eu vou deixar uma pesquisa aqui em cima pra saber se vocês querem mais dicas de aplicativos relacionados aos assuntos que eu falo aqui no canal, né? E é isso. Comenta aí embaixo o que é que você achou da ideia do Stardust App. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais. E me seguir lá no Stardust. Caso você faça sua conta. E é isso. Até amanhã. Tchau. Tchau.